E já tirou o fundo das minhas calçadas E se o que acontecerá em ti Não faz ficar só por aqui As coisas bem, rapaz A culpa não é minha 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 A culpa não é fácil O que chegou a acontecer Porque pensei em você E você Tá noitando assim Não chegou a acontecer Porque pensei em você E você Tá noitando assim Não chegou a acontecer Porque pensei em você Em você Tá noitando assim Não chegou a acontecer Porque pensei em você Em você A CIDADE NO BRASIL 6 da noite, mais 49 minutos. 5 minutos em todo o território nacional. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar o programa dos ricos num dia em que Maputo está por debaixo de alguns surriscos. Está também uma temperatura baixa. Uma temperatura propícia para muitas coisas. Pode-se até pensar na maior das loucuras. A temperatura permite. Mas eu diria que é uma temperatura para tomar um bom duplo de uisco. Pois é. Nós, os desempregados, que não estamos em segundas nem em terças, aproveitamos esta temperatura para alguns duplos, que é para gostar um cara de moé. Eu sou o MC Dinheiro, o único desempregado assalariado. A nossa viagem é até bem perto das 21 horas. Hoje é a terça-feira, dia em que oferecemos a nossa segunda parada da semana. E quero agradecer a todos os meus amigos e ouvintes pela audiência, sobretudo pela preferência. Nós já entramos com muita boa música, muita boa música, dentro e fora de portas. Há poucos instantes ouvíamos aqui, estava quase, estava quase, estava quase, hein? Mesmo na cozinha, oh, Twin Tfingers. Estava quase lá na cozinha e tal. Enfim, Twin Tfingers e a música estava quase a ficar para trás. Outras boas emoções também fizeram a abertura na nossa edição de hoje. Claro, vamos ter muito mais nas próximas áreas. É ainda o primeiro bloco deste programa que controla as boas emoções. Programa dos livros. Programa, está doce. Aish, aish. Encosta mais, encosta mais, encosta mais. Aish, é oi. Aish, é oi. Aish. 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 Olha aquela maná-bana. O corpo permite, não é? Aish. Cheza, 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 cheza. O corpo permite, não é? Aish. Estamos lá em 12º, 95º dia do ano. De agora em diante, sobram-me uns pouco menos de 70 dias para o tráfego de 2019. É mesmo que começámos a fazer o balanço, não é? Começámos a fazer os nossos relatores anuais, do que aconteceu, do que não aconteceu e do que se pretende alcançar no próximo ano. Agora, também nos últimos 100 dias do ano, você pode ganhar dinheiro. Só tem que trabalhar mais, não é? Tem que trabalhar mais, tem que dar mais gás. Ok, diga que dá um ano, já se foi e já não é possível fazer acontecer nada, por aí em diante. Não, não, meu irmão, acredite. Tu podes mudar a tua vida em 24 horas. Sem ter que roubar, sem ter que prejudicar a ninguém. Mas trabalhando de forma árdua e acreditando naturalmente que é possível e acreditando no seu potencial, ok? Eu, particularmente, para mim, tem sido nestes últimos dias do ano que o dinheiro entra mais. Porquê? Porque há muitas festas, há muitos eventos, há muitos casamentos e tal. Com este calor o negócio também vai bem, o nosso salãozinho aí e tal. As pessoas vão sempre preparar a imagem e por aí em diante. Então há muita coisa boa neste verão, não é? O verão é, acima de tudo, uma época em que se pode fazer mais. Então aproveite isto. Ah, não, o calor intenso que se vai sentir e tal. Aproveite o calor intenso para vender gelinhos, meu irmão. Porque você vai ganhar um dinheiro extra e você vai mudar a sua vida financeira. Se você quer mudar a sua vida financeira, você tem que fazer alguma coisa. Só não aceite ficar sem fazer nada, não é? Então, vamos lá.